Eles sabem o melhor para proteger a floresta. Nós aproximamos os expertos, as comunidades de floresta, que vivem nesta floresta. Há muitas gerações, as comunidades de floresta desenvolvem e lideram os programas. Em 13 anos de existência, até hoje, a gente já viabilizou as sementes para restaurar 6 mil hectares de áreas degradadas. Eu ocupo a função de responsável da conservação da floresta comunitária. Se você excluir as comunidades locais da proteção, da conservação, eu não acredito que a conservação possa acontecer.